Madeira de Leite 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 E não tem muita madeira, você quer saber do que gosta de novo Madeira de neve, madrinha da leite 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 O madeira, o mar de morenado, com o mercado, o machado, o acolado, o mar E não tem muita madeira, você quer saber do que gosta de novo Madeira de neve, madrinha da leite Eu conheci o madeireiro, o mar de morenado, que na hora do camargo falei pra não sério Essa história de madeira, fica a leite, se você não sabe Ouve o seu madeireiro, se ninguém quer saber Ouve o seu leite, se você não sabe Ouve o seu madeireiro, se você não sabe Ouve o seu leite Madeira de neve, madrinha da leite Madeira de neve, madrinha da leite E não valeu, se você não sabe E não valeu, se você não sabe Legenda por Sônia Ruberti